Tô nada com vissori Só fumo cash pra surri Bitch numa jetiski, ey oh Ela tá querendo isso Tô nada com vissori Só fumo cash pra surri Bitch numa jetiski, ey oh Ela tá querendo isso Bitch toda congelada Ice, ice Bitch versate pra dar Vou te levar pra casa Que um quarto é o valor de vinte casas Pode beber demais Esfrega essa raba no papai, oh yeah Essa bitch bagunça minha paz Ela é a fusão de Julia Paz Com Juliana Paz Nós transa na piscina Esquenta o clima, pede mais Vindo o mundo aqui de cima Apertas American Pie Passeando de fiesta pelas ruas de Dubai Tô invadindo essa calcinha Pelucina da Hi-Fi Tô nada com vissori Só fumo cash pra surri Bitch numa jetiski, ey oh Ela tá querendo isso Tô nada com vissori Só fumo cash pra surri Bitch numa jetiski, ey oh Ela tá querendo isso Tchau 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 Tchau, tchau.